Redmi Note 12 Pro ou Galaxy A34 5G. Desses dois aparelhos, qual será a melhor opção? Neste vídeo eu falarei sobre esses dois aparelhos que possuem uma excelente qualidade na sua construção, processador e fazem bastante sucesso na atualidade. E se você tiver interesse no Galaxy A34 5G e Redmi Note 12 Pro, deixarei os links aqui na descrição desse vídeo. Comprando qualquer coisa nos links, você estará ajudando diretamente o canal e não pagará nenhum centavo a mais por isso. E também vou pedir para você se inscrever no canal e ativar o sino. Batemos 10 mil inscritos e agora conto com a sua inscrição para chegar aos 11 mil, 15 mil inscritos aqui no canal. Então conto muito com a sua inscrição para isso. Redmi Note 12 Pro ou Galaxy A34 5G. O foco do vídeo aqui é falar a minha opinião sobre esses dois aparelhos. E não inventar algo ou dizer que um é melhor que o outro, pois cada aparelho vai se destacar mais que o outro em certos pontos. Esses aparelhos estão sendo bastante procurados, principalmente pela qualidade de construção, câmeras de boa qualidade, bateria de 5.000 mAh e o processador, que é o Dimensity 1080. E é aí que se encontra um dos principais motivos para a escolha desses aparelhos, que é o processador. O Galaxy A34 5G e Redmi Note 12 Pro vão rodar qualquer aplicativo da atualidade e ele não terá nenhum problema em qualquer tipo de tarefa. Mas esses dois aparelhos possuem uma diferença enorme entre eles. E vou falar isso mais para frente aqui nesse vídeo. Muitas pessoas hoje em dia já não querem um smartphone super de entrada, pois eles querem um aparelho que vai durar tranquilamente por 3 anos e para isso o smartphone não pode ter um processador muito fraco. É por causa disso que muitas pessoas ficam de olho nesses 12 smartphones. E falando especialmente do Dimensity 1080, esse processador roda qualquer jogo da atualidade. Free Fire rodou sem problema nenhum e não teve nenhum tipo de travamento. O BG, que já foi um jogo muito bom um dia, também roda com fluidez e sem nenhuma lentidão. Genshin Impact, que muitas pessoas estão jogando na atualidade, também roda sem nenhum problema. Embora o ideal é deixar os gráficos personalizados, que vai aliviar bastante para o processador rodar o jogo sem nenhum tipo de problema. E o Call of Duty, que é o meu jogo favorito da atualidade, roda tudo fluido, sem travamento, sem aquecimento e nem nada do tipo. Outros smartphones que possuem o processador Dimensity 1080 vai conseguir dar conta de todos os jogos da atualidade. E é por isso que muitas pessoas que procuram um smartphone barato e com foco em jogos estão escolhendo um desses dois aparelhos. E para usar em redes sociais, navegar na internet e outras coisas, será uma boa escolher um desses aparelhos? Isso aí é claro que sim. Qualquer um desses smartphones vão conseguir dar conta de qualquer tarefa no dia a dia. Se o smartphone consegue rodar os jogos mais pesados da atualidade, esse mesmo smartphone vai conseguir dar conta com tranquilidade de qualquer tarefa de uso comum. Isso porque os jogos são os aplicativos que mais exigem do smartphone. Rafael, então por possuírem o mesmo processador, o desempenho deles serão o mesmo? Não é assim que funciona. O sistema da Samsung ainda é bem mais otimizado que o sistema da Xiaomi. Principalmente, ele sai muito melhor em aplicativos em segundo plano. Para quem gosta de jogar, não haverá nenhuma diferença entre esses dois aparelhos. Mas para o uso diário e em multitarefa, você notará essa diferença. Principalmente se você já é um usuário Samsung e quer migrar para o Redmi Note 12 Pro. O Samsung em multitarefa se sai muito melhor que os aparelhos da Xiaomi. O que estou falando nesse vídeo não é apenas baseado em minha opinião. Foi uma pesquisa profunda que fiz na internet para criar esse vídeo para vocês. E particularmente, não faz diferença nenhuma se o Redmi Note 12 Pro é melhor ou se o Galaxy A34 5G for melhor. Até porque não existe smartphone perfeito. Sobre a bateria, os dois possuem a bateria de 5.000 mAh. O que já é padrão para muitos smartphones. Mas aqui, o Redmi Note 12 Pro leva uma vantagem em comparação com o Galaxy A34 5G. Como você pode ver aí no gráfico, o Redmi Note 12 Pro tem um melhor desempenho da bateria que o Galaxy A34 5G. E outro ponto positivo aí é o tempo de carregamento do Redmi Note 12 Pro, que é quase metade do tempo que leva o Galaxy A34 5G para ser carregado completamente. Agora, na minha opinião sobre isso, o tempo de tela do Galaxy A34 5G e do Redmi Note 12 Pro é algo excelente. Apesar do Redmi Note 12 Pro sair na frente, esse tempo de tela vai ser mais que o suficiente para qualquer tipo de usuário. Se a sua dúvida é a bateria desses dois aparelhos, exclua essa preocupação. Mas vamos para o grande diferencial entre esses dois aparelhos. E é o sistema e o tempo de atualização que a fabricante disponibiliza para os seus aparelhos. O Redmi Note 12 Pro chega com o Android 12 de fábrica e o Galaxy A34 5G chegou com o Android 13. Infelizmente, a Samsung não oferece e não é muito transparente com o tempo de atualização do sistema e patch de segurança. Mas aí já é fato que o Galaxy A34 5G tem muito mais tempo de atualização do sistema e patch de segurança. O Galaxy A34 chegou com o Android 13 e será atualizado até o Android 17 e receberá patch de segurança até 2028. Nisso aí, não tem comparação. O Galaxy A34 5G é muito superior que o Redmi Note 12 Pro. E outra coisa muito importante a se falar é que o Redmi Note 12 Pro não tem venda oficial aqui no Brasil. Enquanto o Galaxy A34 5G já chegou a custar R$ 1.250 na promoção no site da Samsung Members e ainda tem um ano de garantia aqui no Brasil. Sobre câmeras, tem diversos testes no YouTube e sites mostrando que o Galaxy A34 5G é muito superior em fotos e gravações de vídeos. Sem falar que você consegue tirar fotos dentro da piscina, pois para quem gosta de fazer isso, o Galaxy A34 5G tem resistência à água e poeira. Esse vídeo aqui não é para elogiar um smartphone e denegrir outro. Ambos smartphones vão atender qualquer pessoa, principalmente pelo Dimensity 1080, que tem o poder de processamento para rodar qualquer aplicativo ou jogos da atualidade. Para quem já está habituado com os smartphones da Xiaomi, o Redmi Note 12 Pro será uma boa escolha. E para quem está em dúvida se vai adquirir um Samsung ou Redmi, e é a primeira vez que vai sair de um smartphone de entrada para o intermediário e está em dúvida entre esses dois aparelhos, eu compraria o Galaxy A34 5G, principalmente por ser um produto com vendas oficial aqui no Brasil, 5 anos de atualização e ainda possuir 1 ano de garantia. Claro que essa é a minha opinião, mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha do Galaxy A34 5G e do Redmi Note 12 Pro? Você comprou um desses smartphones? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, destacando os pontos positivos e negativos baseado na sua opinião de usuário. Esse foi o vídeo sobre o Galaxy A34 5G e o Redmi Note 12 Pro. Lembrando, se você tiver interesse em comprar o Galaxy A34 5G ou Redmi Note 12 Pro, deixarei os links aqui na descrição desse vídeo. Comprando qualquer coisa nos links, você estará ajudando diretamente o canal e não pagará nenhum centavo a mais por isso. Vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like aqui no vídeo. Vamos tentar bater os 15 mil inscritos aqui no canal e estou contando muito com a sua inscrição para isso. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá e... Fui! Tchau, tchau!